Fala malucos, tudo na paz? Bem-vindos ao canal Play High e hoje mais um vídeo de GTA Online. Galera, seguinte, hoje a gente vai fazer um carro que foi removido e eu tava com muitas dúvidas aqui pra fazer o vídeo de hoje porque nessa semana, caso você não tenha visto a atualização semanal, dê uma olhada no vídeo de ontem, tá disponível só carro removido. Então aqui no evento, como vocês estão vendo, 3 carros removidos. Na loja do Simeon, todos os carros são removidos, ou seja, só a última chance de comprar por um longo período de tempo, provavelmente. Na loja de luxo, só carro removido, tá? E eu falei, qual desses eu vou fazer, né? E como vocês falam bastante do Vamos, que é o Chevy Nova, eu vou fazer ele, beleza? Então, bora pro vídeo. Então, vamos ver quanto esse carro aqui tá saindo. Ele tá saindo por R$ 596 mil, tá? Eu não me lembro qual que era o preço dele quando ele tava disponível pra venda, tá? Sinceramente, não não. Galera, vamos lá. Esse carro aqui já apareceu na cor verde aqui no canal e esse laranja aqui eu fiz especialmente para aquela nossa garagem brazuca. Se você não viu, é uma garagem que eu fiz só de carros que parecem carros nacionais, tá? E aí, no caso, eu disfarcei o nosso Chevy Nova de Opala, tá? Nosso Vamos aqui. Eu achei que ficou bem legal, na verdade, tá? E galera, se você não viu essa garagem, o link já deve ter aparecido aí, mas esse carro não é baseado no Opala, tá? Apesar de aparecer. Ele é baseado no Chevy Nova, como falei pra vocês, tá? Então, não é mais possível comprar. Se você quiser comprar, ou você vai ter que comprar essa semana, ou então, se tiver na nova geração, comprar de um amigo, ou esperar aparecer na sua oficina de turno, tá? Mas não está mais possível de comprar, tá certo? Então, vamos dar uma customizada. Como sempre, eu peço pra você deixar o dedo no like, ajuda muito o canal Play High, e pra você não custar nada. Pode ser? Vamos lá, galera. Como falei, esse carro aqui já apareceu na cor verde aqui no canal. Já trouxemos esse laranja, onde eu ensino a fazer aqui o mais parecido com o Opala, tá bom? E vamos ver o que a gente vai fazer hoje, tá? Vamos focar aqui só na customização. Nós temos aqui algumas estampas, né? Algumas bem legais. É que é legal, hein? Eferrujado, as faixas enferrujadas, e aqui umas mais com nascar. Daqui é do filme, né? Pra quem sempre pergunta, essa daqui é do filme. Tá certo. Vamos lá, então. Vamos ver o que a gente vai fazer. Esse carro aqui está blindado? Está blindado. Esse aqui está poupado. Freios de corrida. Vamos ver, então. Esse aqui é o para-choque original, e a gente colocou o mais curto aqui pra aparecer o Opala, tá? Não necessariamente a gente precisa fazer isso hoje. Tá bom? Mas eu, na verdade, eu estou a fim de... Não, acho que eu vou... Não, acho que eu vou deixar esse daqui, viu? Eu vou deixar esse daqui. E o traseiro, acho que também, né? A gente tem aí todo isso cromado, e aí tem esse daqui que eu tinha feito pra aparecer com o Opala. Mas independente do Opala, eu gostei desse daqui. Esse é o nível 4. Escapamento é muito original. Vamos ver as opções aqui que a gente tem. Vamos alterar essa. Eu vou deixar esse daqui mesmo, tá? Beleza? Para lamas, cara. A gente tem... Aqui é o original, né? Que tem o friso. Tá bom? Que é bem legal. Tem todo liso. Então, não sei. Acho que eu vou deixar liso mesmo. Apesar que a gente perde isso daqui, né? Vamos ver depois desse daqui? Grade do radiador. Essa aqui é a original. Preta aberta. Billet. Aqui com intercooler exposto. Turbina. A gente já fez uma aqui no canal que deixamos as turbinas aí aparecendo. Eu acho que eu vou assim, viu? Eu acho que eu vou assim. Pode ser? Capô. Temos de carbono. Lembrando que quando você coloca essas opções aqui, galera, o capô para de abrir, tá? Então, tenha isso em mente. Vou colocar isso daqui. Tá bom? Luzina. Luzes. Está com farol branco. Estampo, a gente já vê. Placa, a placa acho que eu vou mudar, né? Placa, vamos colocar muscle. Vai ficar melhor. Então, a gente já vê. Santo Antônio. E aqui a gente remove o banco, né? Do passageiro. Não, vamos colocar. Nenhum deles o banco fica aconchum. Uma pena. Vamos colocar isso daqui, tá? Melhoria de chassi. Teto. A gente pode colocar isso daqui. Não, não estou aqui, não. Spoiler. Escolher um aqui. De arrancada, né? Gravíssimo. Não, vamos colocar isso daqui. Estilo leap. Suspensão, esse carro aqui está original. Quando soca a galera traseira, fica meio estranho. Então, não sei se eu vou mexer na altura, viu? Talvez um grauzinho para baixo ali. Transmissão já está melhor. Tudo sim. Rodas e janela. Está certo. Deixa eu dar uma olhada aqui na cor. Pensando em pintar de azul. Azul. Simples. Sem ser escuro, sem ser nada. Azul. Pelo lado, depois a gente dá uma olhada. Deixa eu ver onde pega a cor secundária. Quero até esquecer. Ah, pega aqui. Ah, então deixa cromado. Isso aí vai ter que deixar cromado. E aí, galera, deixa eu dar uma olhada na estampa. Eu pensei em alguma coisa assim. Eu já estava pensando na estampa branca, né? A gente pode colocar essa daqui para ficar diferente. Eu não gosto como ela acaba aqui na traseira, né? Acaba meio merda. Mas tudo bem. Vamos colocar. E... E pelo lado ainda vou decidir. Agora, o importante é a gente escolher as rodas e depois escolher a altura do carro. Se você quiser alguma coisa mais original, você tem que colocar essa daqui, ó. Old school. Tá? Ela é bem parecida com a roda original. Inclusive, deixa eu até mostrar para vocês, ó. Essa é a roda original. Tá? Tanto aqui no jogo quanto na vida real. Então é aquela ali. Eu estou querendo fazer um negócio mais arrancada. Então eu acho que eu vou colocar essa daqui. Que é a réplica da Weld, né? Essa campeão. A gente pode a cor da roda deixar mais escuro. Não queria talvez tão escuro, mas eu acho que alguma coisa assim. Branco não vai combinar dessa vez. Talvez alguma coisa assim. E aí, aí que tá, né? O pneu, o design do pneu, a gente vai colocar alguma coisa? Acho que a gente pode colocar assim. Pode colocar. Vamos voltar aqui na suspensão e vamos dar um grau. Eu não quero comer o paralama, tá? Acho que vai ser assim, viu? Porque a de trás já tá bem pra dentro. Então eu vou deixar aqui nesse suspensão de rua. Eu sou contra o insufilme em carro antigo, tá? Vocês sabem disso. Mas esse interior é muito feio. Então eu vou colocar só um aqui. Um leve. Tá bom? E aí, galera? Vamos vir aqui na pintura. Perolado. E vamos... Colocar o azul ultra. Eu acho que vai chamar mais. Vai chamar mais. Ficou faltando alguma coisa? Dá uma olhada aqui. Placa, prevenção, estampas, luzes, buzina, capô, grau de arredor, paralama. Ah, paralama. A gente não sabia se ia deixar assim. Ou assim, né? Não, vamos deixar liso mesmo. Escapamento, motor, para-choque, freios, blindagem. É isso. Bora ver então como é que ficou lá fora. É isso aí, galera. Assim ficou o nosso VAMOS. Nosso Chevy Nova. E esse daqui é aquele muscle car raiz, né? Se você não gosta de um muscle car clássico, talvez você tenha que pular esse daqui. Não compre. Esse aqui tem tudo. Tem o som do V8. Não faz curva. É, tem o pacote completo. Ouve isso aqui, ó. Muito louco, né? Pra gente já sair empinando, né? Safado. Galera, já analisamos esse carro aqui no canal. Claro que eu vou dar uma pincelada rápida. Como falei, esse aqui é o muscle car raiz, galera. Péssimo de curva, péssimo, péssimo. Meu Deus do céu, uma merda, cara. Anda bem de reta. Dá umas empinadas fodidas. Vamos ver se a gente consegue aqui. E o cara vai atrapalhar. O vídeo do verde, pessoal. Pra você ter ideia, pra gente ver o quanto empinava, a gente foi lá no aeroporto, cara. Olha isso, olha isso. É que aqui não vai dar. No meio da cidade é difícil, porque no meio da cidade não tem reta suficiente, porque esse carro empina, tá? Aí o animal vai entrar aqui na nossa frente. Mas, bom, vocês já entenderam, né? Como eu falei, no vídeo do verde, a gente tentou fazer lá no aeroporto. No aeroporto ele empina a metade da pista, tá? Anda bem de reta. Ainda mais se você sair empinando. É bom de arrancada. Curva, nossa senhora. Ruim, ruim, ruim. Bom nível de customização. Tem um preço bem interessante, tá? O som extremamente agradável. O som do V8 carburado. Tem um pipoco no momento certo, né? Tem só esse barulho da turbina. Mas eu vou deixar passar esse barulho da turbina, porque a gente consegue colocar a turbina na grade, né? A gente pode até falar que é um V8 turbo, dependendo do que for. Tem também todos aqueles apetrechos de arrancada, né? O suporte de empinada. O aerofólio do modelo arrancado. Você consegue fazer o do filme, também, por conta da estampa. Então é um carro que, na minha opinião, sim, você deve ter com certeza absoluta na sua garagem. E agora não tem mais como esperar desconto, né? A Rockstar removeu, então agora é o seguinte. Se ele tá disponível, e você ainda não tem conto. E se você já tem um e quer ter outro, às vezes você quer fazer um Opala, e o outro você quer fazer um outro modelo, então já aproveita pra comprar os dois. Beleza, galera? O vídeo hoje fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Peço, por favor, pra você deixar o like, caso ainda não tenha deixado a uma altura dessa. Meu Deus, hein? E até o próximo vídeo.